Uma adolescente de 15 anos procurou a Polícia Militar e disse que foi vítima de um estupro. Vítima e autor são primos. A Polícia Militar deteve o jovem de 23 anos que foi encaminhado ao presídio de Caratinga. Eu estava dormindo, era apenas 4 horas da manhã. Eu estava em casa dormindo e meu sono é muito pesado. Aí ele foi, e minha mãe estava lá na casa da minha tia. Ele foi, pegou a chave dentro do bolso dela, abriu a porta da minha casa devagarzinho e quando eu acordei, tipo assim, eu assustei, que eu acho que ele passou a mão em mim, na hora eu assustei e eu acordei assustada, quando eu veio já estava em cima de mim. Aí nós dois fomos e começou a brigar, ele agarrou na minha boca, cortou a minha boca toda, depois ele veio e agarrou no meu pescoço. Eu tenho até a marca, como ele, que eu estava gritando, ele falou, você cala a boca, senão eu te mato. E ele realmente falou assim, que se eu falasse para alguém, ele me matava, porque ele ia cair dentro da cadeia como se dozentão. O relato é de uma adolescente de 15 anos, a denúncia de estupro foi registrada pela polícia militar e teve início o rastreamento para a prisão do suspeito. Ela confirmou ter acontecido o estupro, deslocamos com a vítima e para encaminhamento médico. Fomos até a casa de saúde, o médico legista, o doutor César Nicolau, atendeu e verificou ali que realmente o estupro tinha acontecido. Posteriormente, fomos atrás do autor, tentar localizar o autor, mas ele, ao perceber a aproximação da polícia, conseguiu fugir, pulando o muro de casas, indo em direção ao lote vagos, córrego, e foi difícil, local difícil acesso. Posteriormente, nós colocamos ali, passamos para outras equipes, estavam no local de serviço, para intensificar o policiamento, com o objetivo da prisão do autor. Porém, Rômulo Felício de Almeida Alves, de 23 anos, foi surpreendido pela ação de populares revoltados com o fato. Ele foi cercado e agredido na rua José Carlos Pereira. A população queria fazer justiça com as próprias mãos. Na sequência, a polícia militar realizou a prisão do suspeito. Continuamos os rastreamentos, onde o autor teve denúncia dele, estava saindo para a via pública, e que populares estavam cercando lá, para o agredir, porque o pessoal estava revoltado com a ação desse autor ter praticado o estupro. Na delegacia, o suspeito apresentou a sua versão. O fato que aconteceu, que ocorreu, que ela me chamou para fumar um baseado com ela, que a mãe dela não estava em casa, falou que ia rolar, rolou. Só na hora que eu falei que estava sem a camisinha, que ela pediu para parar, mas aí foi tarde, né? Por que você não parou? Porque eu estava na hora ali, eu continuo a errar. É isso mesmo, está tranquilo, está favorável, vou pagar minha cadeia de boa lá. Sou inocente, não pagou, eu acredito em quem quiser. Infelizmente, é isso aí, vou para o 213 lá, infelizmente. Seguro, né, no caso. É isso mesmo que eu tinha que falar aí para os moradores lá, assistir e ver aí a minha versão, que eles não quisescitar. Ah, eu quero justiça, né? Mesmo Deus é os que sabem. Ainda na delegacia, uma amiga da vítima falou sobre o comportamento de Rômulo. No dia das mães, ele começou a me agarrar, segurar no meu rosto, cabejando, dando tapa na minha bunda, me chutou, queria ficar comigo de uma forma ou de outra. Só que como? A família dela estava lá, a família dela não deixou. Espero que ele seja preso e a justiça seja feita, né? Porque se soltar ele vai ser pior, vai fazer coisa pior do que ele já fez. Não, 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 não.